Eu vou te fazer uma pergunta, por acaso você já passou algum momento que se deparasse e se sentisse sozinha? Aquele homem que você costumava chorar, você não tem, aquele abraço que você costumava ter, você não consegue ter mais, os seus amigos, parentes, familiares se encontram longe de você, por acaso você já se encontrou assim? Muito já, pois eu quero te dizer neste momento, Deus ele está te amadurecendo espiritualmente, por mais que temos pessoas para estarem somando conosco no nosso dia a dia e que isso seja importante, Deus ele quer que venhamos clamar para ele, o Senhor ele quer que venhamos sentir o abraço dele, o Senhor ele quer segurar as nossas lágrimas nas suas mãos, o Senhor ele quer que venhamos ter experiências com ele, Deus ele quer que rasguemos os nossos corações, não para as pessoas, mas para ele. É importante, é eu sei que é claro, é importante termos as pessoas com que venhamos chorar, as pessoas sim, sim, mas Deus, Deus ele quer que venhamos rasgar os nossos corações e entregar totalmente a nossa vida para ele, o que pensamos, o que falamos, como agimos, Deus ele quer que venhamos amadurecer espiritualmente, então não se sinta sozinha, meu irmão, o Senhor ele está aí agora te abraçando aonde quer que você esteja.